11 jogadores do São Paulo vencendo o contrato agora no final do ano. Você vai saber cada um deles a situação. Fica ligadinho até o final do vídeo. E amanhã a gente tem live a partir das 3 horas da tarde de pré-jogo, sempre com um convidado. Então, você não faz parte aqui do canal ainda? Então, já aperta esse botãozinho vermelho de se inscrever, vim fazer parte do canal, venha ser meu amigo, venha trocar aquela resenha. Meu nome é Rafael, para quem não me conhece. E seja bem-vindo no canal do Rafael Tricolor, São Paulo. Já aperta a sineca para ficar por dentro de todos os vídeos. Temos vídeo todos os dias. E vamos lá, que aqui é rapidinho e é só notícia séria. Não inventa baboseira para vocês. Vamos lá. 11 jogadores que vencem o contrato agora no final do ano. E já deixa aquele like aí no comecinho do vídeo, que isso ajuda demais o trabalho. Já cheguei a um ano aí. Estamos na batalha, não desistimos. Estamos aí com 746 inscritos. Então, venha fazer parte do canal. Ajuda o canal a continuar crescendo. A nossa comunidade aí no YouTube. Já vamos começar por Éder. Éder vence o contrato no final de ano. E, provavelmente, o São Paulo não vai renovar com ele, né? Essa é a situação real. O São Paulo já vai conseguir se livrar dele, né? O São Paulo já até queria, né? E também não está mostrando nada para um esforço de renovação, né? Agora a gente já vai para um que já começa a ficar preocupante, porque é um jogador novo. Está ficando o Heloford. Está começando a desempenhar bem. E é um jogador que pode render um bom dinheiro para o São Paulo, que é Diego Costa, né? Um jogador jovem, 22 anos. Então, o São Paulo tem que ficar, tem que tentar a renovação desse jogador logo, né? Já se movimentar rapidamente aí, porque senão pode perder ele de graça, né? E com certeza perde, né? Se não se despertar, né? Vamos lá para outra situação que alguns gostam, outros não gostam, né? Muito, a maioria gostam, outros não gostam, né? Mas vamos lá. Mas não deixa de ser um jogador importante, né? Luciano. Apesar de tudo que o nosso presidente já vem falando, que ele vai ficar até 2024, etc, etc. Ainda não foi feita essa renovação. E, né, o tempo está passando, né? Não está passando, ainda não entraram nesse acordo, né? Aí fica aquele ponto de interrogação, né? Isso aí já faz tempo, né? Que está essa novela do Luciano aí. Outro que provavelmente deve ser o último ano dele no São Paulo, Miranda, né? Miranda também vence agora o final do ano, mas provavelmente não deve ficar. Já quero lembrar vocês para ir deixando o comentário de vocês quem que vocês acham que o São Paulo deve correr de atrás para renovar o contrato, né? Deixe a opinião de vocês, né? Que é vocês que faz girar, né? Girar o canal. Então, a gente precisa do comentário de vocês, que vocês se interagem conosco. Então, deixe o seu comentário aí, né? Vamos lá. Além do Miranda, tem o Reinaldo, né? Aí, aí eu deixo a opinião para vocês, né? Eu fico naquela. Não sei se deve renovar mais um ano ou se deve deixar ele caminhar, né? Aí eu deixo por vocês. Reinaldo. Vamos lá. Além do Reinaldo, tem Igor Vinícius. Provavelmente todos vão dizer para ela não renovar, né? E eu também entro nessa, né? É um jogador que deve deixar ir. Tem o Tales que está lá no... Deve ser Tales, né? Não sei se eu estou pronunciando certo o nome do menino. Que está lá no Curitiba emprestado, que é muito bom lateral, né? Então, quer dizer, nós temos aí jogadores que estão subindo aí da base. E o Igor Vinícius... É horroroso, né? É horroroso, né? Vamos cair entre nós, né? Tá. Igor Vinícius é outro que vence no final do ano. Provavelmente não vai ser renovado. E outro que não vai ser renovado. Já dá para a gente ver para o andar aí dos bastidores. É o Jonathan Toró, né? O Toró que já tem interesse aí do Santos. Tem interesse de alguns clubes aí de fora, né? Da Espanha. Alguns clubes aí. Então, mas quem sabe ele já vai agora na próxima janela aí, né? Ele já deve sair. Mas também é outro que o contrato vence agora no final do ano. Então, o São Paulo tem que tentar ganhar alguma coisinha agora nessa próxima janela, né? Tem que tentar despachar ele agora. Porque senão também vai... Não vai ganhar nada, né? Não vai lucrar nem um centavo. Outro que vence, mas o São Paulo provavelmente vai ter que renovar ele. Porque é lesão, essas coisas todas. E é uma... né? O clube é obrigada, né? E é um jovem jogador. Não vamos ver nem se ele consegue jogar, né? Depois de tanto tempo. É o Valse, né? O Valse também vence no final do ano. Outro que também o São Paulo pode... Vai deixar sair, né? Com certeza vai deixar ir embora. É o Tiago Couto, né? Que já não foi feito movimentação nenhuma. E é o que parece os bastidores que não vão tentar renovar com ele. Lembrando, deixe a opinião de vocês. Que é vocês que vogam. E deixe aquele like, né? E se inscreve aí, se não se inscreveu ainda, né? E amanhã, na live, conto com vocês todos. E vamos lá pra finalizar. Né? Finalizando os últimos dois. Pra fechar os onze jogadores. Gabriel Neves, né? Que a gente sabe que o São Paulo não quer, né? Renovar. Tá querendo até entregar agora, né? Tá tentando devolver. Tem o Gabriel Neves. E o outro, André Colorado. Que vai até o final do ano aí. E o São Paulo ainda não... Né? Ainda tá vendo, né? Ainda tá vendo. Mas o Gabriel Neves, a batata dele, no caso, assou lá. Já, né? A gente já sabe. Muitos... É o contrário disso. Mas é o que vem acontecendo. É a realidade. O canal aqui é assim, né? Conta o real que tá acontecendo. Gostaram do vídeo? Deixa aí nos comentários. O que a gente pode melhorar? O que a gente pode... Aperfeiçoar pra vocês? Eu tô sempre estudando. Sempre tentando. Mas eu preciso saber a opinião de vocês, né? Também, né? Pra saber o que que eu consigo melhorar pra vocês. E salve, salve. É nóis. Ajuda o canal aí. Se inscreve. Dê like. Comente. É nóis. Conto com vocês amanhã, a partir das 3 da tarde, com o convidado na live. Tamo junto. Tchau. Tchau.